Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike, trazendo um videozão pra vocês rapidinho. Rapaziada, vamos falar um pouco sobre o line-up de jogos aí pra 2023 do próprio PS5 e PS4. Meu irmão, se a galera do Playstation fica criticando a Microsoft em relação aos jogos, o que que tá acontecendo com o Playstation, hein, cara? Simplesmente o line-up do PS5 e PS4 é genérico, cara. Você vê aqui, ó, eles mostram um vídeo aqui, certo? O line-up, correto? Lembrando que o line-up serve tanto pra PS4 e PS5, algumas exceções de jogos pra PS5 também, certo? O título possui, o vídeo possui 19 títulos, né? Sendo que a grande maioria é multi-plataforma, galera, a grande maioria. O destaque do vídeo vem pra esses jogos aqui, ó, como Final Fantasy, certo? Final Fantasy, tem muito tempo que eu não jogo Final Fantasy. A última vez que eu parei pra jogar Final Fantasy, foi em 360, na verdade, mas é uma versão que tem pra 360 e PS3 também. Não jogo mais Final Fantasy, é um jogo que eu não jogo mais, jogo. Resident Evil Remake, né? Vai sair pra Xbox também. Final Fantasy, com certeza, também deve sair também. Não sei se é exclusivo, mas também... Não jogo também pra mim, tanto faz também. Resident Evil Remake também é um jogo que... Cara, eu joguei Resident Evil 4, no GameCube, no Nintendo Wii, no PS2, no PS3, no Xbox 360 e tenho ele no Xbox One também, né? Tipo assim, não é um jogo que eu tô querendo jogar, na verdade, né? Não é um jogo que eu tô hypado pra jogar. Monster Hunter Rise, já cheguei a testar, já. Ele tá no Game Pass, não curti o jogo, não é um estilo de jogo que eu curto, certo? O O-Long também, tá no Game Pass também, não curti o game, não é meu estilo de jogo, certo? Street Fighter 6. Cara, pra mim a Capcom já perdeu a meada do Street Fighter há muitos anos já, cara. Tipo assim, o último Street Fighter que eu joguei, mais ou menos, também nem joguei muito, foi Street Fighter 4, certo? Mas a... Eu já expliquei isso em outros vídeos já, o motivo que eu jogo mais jogos da Capcom, não. Mais jogar jogos da Capcom, certo? Mas é um jogo que é multiplataforma e eu também não quero jogar. Entendeu? Wind Hats também é outro jogo que eu passo longe. O Quadrão Suicida também, né? É outro jogo que eu tô passando longe. Cara, esse jogo aqui, ó, Like a Dragon, né? Que seriedade, é um jogo que eu, mano, sei lá, tem o seu nicho, com certeza tem o seu nicho, tem as pessoas que vão querer jogar. É um jogo que eu, tipo assim, passo longe. Cara, se a minha plataforma principal fosse o Playstation, coisa que não é, graças a Deus eu tenho o Playstation e tem o Xbox também. Caramba, mano, eu ia ficar bem descontente com o line-up de 2023. Aí eu pergunto pra vocês, cadê os trailers que estavam rolando lá do Wolverine, do Homem-Aranha 2? Cadê esses trailers? A Sony mentiu em relação a isso? Cadê 2023 vai ter isso aqui? A grande maioria dos jogos tem pra Xbox também? Cadê os destaques do Playstation? Além da gente tá pagando... Eu falo a gente pra vocês também, né? Além de a gente tá pagando, né? Os jogos mais caros no Playstation, né? Além de tá com o pior serviço, né? O PS4, ele tá piorando a cada dia, cara. As últimas atualizações que o PS4 teve, só piorou a performance do videogame. Tá entendendo? Sendo que não dá nem vontade de eu ligar o PS4, cara. Tá entendendo? Além de ter... Preços mais altos, pior serviço online, né? Não tem serviço de jogos. Cara, eu fico preocupado porque eu tomei um jogo Playstation, né? Eu fico preocupado porque se a Sony continuar desse jeito, mano... Será que a Sony se tornará uma próxima SEGA, mano? Por que, cara? Não é por isso, mano. Entendeu? Ah, Michael, o que você anda jogando aí? Cara, eu ando jogando... Eu ando jogando muito Fallout, cara. Eu gosto muito da franquia Fallout. É um jogo que eu tô hypado pra esse 2023. Sinceridade, galera. Lembrando uma coisa pra vocês. Jogo é questão de gosto. Tá. Jogo é uma questão de gosto. Eu ando jogando muito Fallout. Certo? Gosto muito. Tenho Fallout no Playstation 3, no 360. Tenho Fallout 3 e Fallout New Vega no PS3, no 360. Tenho no PC. Comprei o Fallout 4 no Xbox. No Xbox ou no PS4. Eu tenho o Deuscrow também. Cara, os meus jogos aqui... Sinceridade. Sinceridade. Eu contando com os serviços que eu tenho aqui. E os jogos que eu tenho disponíveis pra me jogar no Xbox. Cara, não dá... Não dá vontade de ligar o Playstation, cara. Sinceridade, não dá. Tipo assim, eu fico observando a Sony e falando assim... Caramba, velho. O que a Sony vai trazer pra esse 2023? Porque o aparelho tá parado, velho. Ah, mas teve lá o Returnal. Cara, mas é um jogo que nem é todo mundo que joga, mano. Você tá entendendo? Teve o Returnal. Cara, quem é que joga o Returnal Clank, cara? O que é o Returnal Clank? Só pra começar. Returnal Clank não fez sucesso no Play 2. Não fez sucesso no PS3. Não fez sucesso no PS4. Os caras tão empurrando o Returnal Clank. Agora? Estão empurrando o Astro Playroom. É esses os jogos? Ah, mas tem o... O jogo lá de RPG lá. Demon's Souls. Cara, Demon's Souls eu tenho no Play 3, cara. Eu nem cheguei a zerar. Não é um estilo de jogo que eu gosto de jogar. Ah, mas tem o Homem-Aranha. Tem o Deus da Guerra. Ah, o Deus da Guerra. Zerei todos os Deus da Guerra do Playstation aqui no canal. Certo? Zerei até o 2018. Ragnarok eu não curti mais. 2018 foi... Pra mim foi... O Deus da Guerra 2018. Não curti nada o jogo. Nada, nada. A única coisa que eu tenho que falar do jogo É que o jogo, ele tem um gráfico bom. Ponto. E a jogabilidade? A jogabilidade... Eu jogando em live Diversas vezes eu tive a sensação Que os comandos não respondem. Então, a parte da jogabilidade do game também Eu achei zoada. Diversas vezes quando você tá combando Você sente que o negócio não funciona. Certo? Detalhe. Graficamente escrito. Só isso. Ele peca com um jogo de Deus da Guerra. Ele peca sendo um jogo do Deus da Guerra. Ele peca sendo um jogo de RPG. Não é um bom RPG. Porque tem elementos de RPG ali. O pau machadinho. O pau paradinha. Tem um pouquinho de elementos de RPG. Mas ele peca como a tenis. Ele peca como um jogo de ação. Na minha opinião, é um jogo que... Por mim, nem precisava ter lançado. Tratando a franquia de Deus da Guerra. O 2018, pra mim... Eu sei que vai ter muito cara que vai falar assim... Ah, é o melhor jogo. Mano, eu falei pra vocês. Jogo... Cada um tem a sua experiência. Cada um tem a sua opinião. Jogo é gosto. Deus da Guerra... Ele no PS2. Eu tenho os jogos originais aqui desde a época. Conheci ele no PS2. Jerei no PS2. Jerei a versão dublada também. Jerei as versões de Remastered que saiu pra Play 3. Jerei as versões que saiu do PSP para PS3. Né? Num disco. Né? São a Ghost of Sparta. E as duas versões que saiu do PC que saiu pra PS3. Jerei também. Certo? Só que o 2018, pra mim... Perdeu o foco do Deus da Guerra. Pra mim, é um jogo diferente. Se fosse colocar um outro... Você poderia pegar o Deus da Guerra 2018 e colocar outro título que ia passar do mesmo jeito. Só que aí a galera fica... Exaltando. E o Ragnarok? O Ragnarok, pra mim, é a mesma coisa, cara. Ainda dizem... Cara, ainda dizem... Eu vou pelo que o senhor falou. Dizem que o 2018 é melhor que o Ragnarok. E a única coisa que o Ragnarok consegue ser melhor é na jogabilidade. Mas pra ser melhor que o 2018, não é tão difícil. Porque a jogabilidade do 2018 é cagada. Eu, quando tava... Diversas vezes eu falei... Caramba, mano. Eu não errei esse combo aqui. Eu não errei. E eu sou um jogador de tecnologia. Cara, é muito difícil eu errar um botão, mano. Muito difícil, cara. E diversas vezes eu tive a impressão que o botão, na hora que você apertava no momento certo, eu não ia. Tá entendendo? Ragnarok é um jogo que eu flopei. Pra mim, tanto faz. Se tiver 50 reais... Se tiver 50 reais na PSN, eu não compro. Eu compro porque eu... Porra, eu comprei o 2018 e não gostei. O que que vai me fazer com o Ragnarok? Então, é um jogo que eu... Pum, passo batido. Homem-Aranha... Eu gosto de Homem-Aranha. Joguei diversas Homem-Aranhas. Joguei no 360. Joguei no Play 3. Joguei no Play 2. Joguei no Play 1. Joguei no primeiro Xbox. Joguei no Xbox Homem-Aranha. Joguei Homem-Aranha em tudo que é lugar, velho. No Game Boy Color. Joguei no Mega Drive, no Nintendo 64. Entendeu? No Game Boy Advance também. No Nintendo DS. Eu joguei Homem-Aranha no fliperama. Tinha lá o Brigade Hood e Homem-Aranha. Então, cara... Homem-Aranha... Eu não sou... Nossa, fanático Homem-Aranha. Então, tipo assim... Até hoje eu não comprei o Homem-Aranha do Play 4. Né? Então, saiu Homem-Aranha também. É um jogo que eu vou deixar rolar. Fico pra esse jogo. E eu fico perguntando pra vocês. O que que tem pra jogar esse 2023? Ah, mas tem os multi-plataforma. Mas os multi-plataforma eu vou jogar aqui no Xbox. Que é muito mais barato, cara. Eu já fiz live comparando os preços do Xbox e do Playstation. O Playstation às vezes é o dobro do preço, cara. E ainda tem um detalhe. Aqui no Xbox você tem mais variedades. Muito mais variedades de jogos. Muito mais. Você tem mais tipos de Assassin's Creed. Mais tipos de Mass Effect. Mais tipos de Resident Evil. Mais tipos de Assassin's Creed. Cara. Sinceridade. Não dá pra comparar. Tem mais tipos de Resident Evil. Entendeu? Dá pra se jogar muito mais coisas. Tem... Pô. Tem os Far Cry. Os Far Cry completos estão no Xbox. Caraca, mano. Eu fico pensando. Mano. O que que vai ter no Playstation? Pra galera jogar, mano. Aqui, ó. O Monster Hunter Rise. Que tá aqui na lista do Playstation. Tá aqui, mano. Aqui, ó. Monster Hunter Rise, ó. Tá aqui, velho. No Xbox também. Assim, ainda tem um detalhe. Ele tá no serviço. Tem até aqui, ó. The Show, ó. O jogo que vai ser lançado em breve. Já tá aqui. Já pra embaixo fazer o Pro Download. Cara. De sinceridade. O Playstation, ele se tornou plataforma... Praticamente secundária. Pra mim, o Playstation é uma plataforma secundária. Hoje em dia. Tipo assim. Hoje você tem. Ah, hoje eu jogo mais. Né? Eu jogo mais no Xbox hoje em dia. Por quê? A própria Sony, cara. Ela tá cavando um buraco que ela... A Sony, na minha opinião. Ela tentar barrar a compra da TV. Pela Microsoft. Pra mim. É um tiro no pé que ela tá dando. Porque ela tá batendo no martelo e falando pra todos os fãs. Os nossos jogos... A gente sempre bateu no martelo. Certo? Eles não são o suficiente pra manter a plataforma. É o que ela falou. Tá entendendo? A própria... Isso é o da Sony. A Sony falou isso. Que os jogos... Ela não... Que ela usa o lucro do código pra poder sustentar a plataforma. Foi isso que ela falou. Certo? Tem diversas matérias falando... Por aí falando sobre isso. E eu creio que os jogos... As Greenline... E você... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí? E aí? E aí? E aí? Se a gente pegar aqui, galera Né O jogo do PS4 mais vendido de 2022 Elder Ring Battlefield Red Dead Redemption Aí, ó Mas olha o preço que tá também No seu lançamento Ele praticamente foi um flop, cara Não teve Não teve a mesma Cara, o Horizon Forbidden West Ele foi liquidado no seu lançamento Pelo Elder Ring O Elder Ring simplesmente Apagou E você pode notar O Elder Ring, ó, ele ainda continua Duzentos e pouco E o outro já tá até pela metade do preço Do lançamento Então o que dizer, cara O que dizer Jogos mais vendidos De 2022 Tá aqui, ó Aqui, ó E aí O que que vocês vão falar agora? O que que vocês vão jogar no Playstation 2023? Vocês vão jogar multi-plataformas A grande realidade, galera Quem sustenta Ambas plataformas Ambas Eu não tô falando de Só de Xbox Ou só de Playstation A verdade que As plataformas São São Multi-jogos Multi-plataformas Essa é a grande realidade Tanto no Xbox One Quanto no Playstation 4 Os Vivos É uma minoria Não é todo mundo que quer saber Ó, igual no Xbox Não é todo mundo que joga Gears Relo É Forza Não é todo mundo que quer saber Esse jogo A galera quer saber A grande massa Essa massa quer saber De jogos Né Multi-plataforma Então O COD A Sony ser um COD A Sony falou Ela não Pode não Não sobrevive Diferente da Microsoft A Sony não tem tanta grana Tem muito Cara Eu tô vendo o pessoal Falar na internet Que a Sony vai comprar A Rockstar, mano Pô, mano Vocês estão Brincadeira Então é isso aí, rapaziada Não tem mais o que falar Certo? Não tem mais o que falar É isso aí, ó Igual no Xbox aqui também, ó Se você prestar atenção aqui, ó Lista completa dos jogos Mais populares no Xbox Ó Ó Minecraft Fortnite Fortnite GTA Hellenfinity Hellenfinity É porque ele tem um puta multiplayer, né, cara Por isso que ele é bem popular no Xbox Quem não jogou Hellenfinity Pô, mano É um jogaço, mano De play pesado mesmo De play pesado mesmo Toma Certo? Aqui, ó Parece Call of Duty Forza Né? Apesar que o Forza Hoje em dia Praticamente o Forza Tá nadando sozinho Né? A verdade é essa Os jogos de corrida Mesmo A franquia Forza Ela superou todos os jogos de Coladores de carro Você pega o Forza Motorsport E não tem mais competição O Gran Turismo A Sony Deu um jeito de apagar o Gran Turismo Da face da terra Simplesmente a Sony cagou Cagou na Na franquia Essa é a realidade Certo? Tá aí, ó Red Dead Redemption Ó, esses são os jogos, ó Aparece um Colito Aparece um Um ralo Aparece um Forza Aparece Seu tipo também Que é um Multiplay muito divertido Meus amigos sempre falam Que é muito bom Certo? Eu nem parei pra jogar ainda Certo? É o The Ring, ó Mas a grande maioria, rapaziada É multiplataforma Ó, o Fifinha Que a galera curte Certo? A grande maioria Certo? Então Se você pegar os tops primeiro lá É praticamente Jogos multiplataforma Então Essa narrativa O cara fala Que a Sony Só existe por causa Do exclusivo Cara Sinceridade Você mesmo Que é do Playstation Deixa nos comentários aí Você jogou todos O exclusivo do Playstation? Não jogou Por que que não jogou? Porque é aquilo Tem gente que gosta Do Homem-Aranha Comprou o Homem-Aranha Mas tem gente que não gosta Tem gente que gosta Do The Guerra Do The Guerra Mas tem gente que não gosta Certo? E aí por aí Volta o jogo Tem gente que gosta De Ares de Zero Dawn E outras pessoas Que não gostam Ó, Ares de Zero Dawn Por exemplo Eu comecei a jogar O jogo Eu tenho um jogo digital E tem Bíblia física Eu comprei primeiro Bíblia física Certo? Aí depois eu acabei De fazer o automake Que é uma prática Mas caraca Eu não usei nenhuma Nem outra Por que? Porque o jogo Tornou extremamente Injoativo No início do jogo Até antes O jogo é legal É tudo novidade Mas quando você Chega no meio Do jogo ali Caraca É extremamente Repetitivo Cara Até o Você vai enfrentar Repetido Então é um jogo Que eu Se vocês pegarem a M&D Mike MDSM Você vai ver Que eu não zerei o jogo Certo? A M&D está aberta Justamente para isso A galera viu Que eu joguei Que eu não decidi jogar Então mano Eu acabei O jogo lá Se eu não curti Se eu não curti Se eu não curti O Horizon Zero Dawn É lógico Eu não vou curtir A ação Isso é lógico Porque eu não gostei Do primeiro jogo É igual o The Last of Us O The Last of Us Zerei o primeiro Lá no PS3 Lá em 2016 No canal Lá em 2016 No canal Certo? O videogame Que eu zerei Esse jogo Ele até queimou Mano Eu estou tentando Consertar esse videogame Para ver se eu consigo Resgatar aqueles troféus Que queimou junto Com o aparelho Que a Sony Na geração 3 Até hoje Ela tem ainda Uma Sincronia de troféu Tipo coisa que Não faz nem sentido Se parar para Sincronia de troféu Então teve troféu Mas aqui no canal Está zerado O que? Lá em 2016 O jogo está zerado Lá em 2016 Entendeu? Então The Last of Us Eu zerei no Play 3 Comprei a versão remaster Comprei a versão remaster No Play 4 Acabei não jogando também Joguei só um pouquinho Acabei não jogando Porque Querendo ou não É o mesmo jogo Mudou praticamente nada Aí depois Essa versão remake Aí E praticamente Foi o mesmo jogo Também Mudou quase nada Também Então Sinceridade Novas IPs do Playstation A Playstation Ela não está Ela não está ali Focando em Cadê Jogos A própria Sony Estou bem claro Que focava em Novas IPs Queria focar em novas IPs Novas experiências Queria focar mais no PS5 Mas cadê esse foco? Para vocês terem uma ideia Essa matéria Essa matéria aqui É de 29 de janeiro De 2019 Para você ter a ideia Aí o que o Playstation está aqui Isso aí foi mundial O Playstation Ele trouxe Esse site aqui Ele trouxe do lado de fora A tradução para cá Para o Brasil O foco da Sony Está no PS5 Diz o analista Kit Deve que Já estão por aí Estúdios Estão fazendo novos jogos Alguns atuais Gerações CNC Progen Cara Quais foram os novos jogos Já tem um detalhe Isso aqui Tem 4 anos Tem 4 anos Essa matéria Quais foram os novos jogos Returnal Cara Aquilo é jogo de nova geração Desculpa Anthony Clank Qual foram os jogos novos Não teve jogo novo A Sony Ela focou Simplesmente no PS4 E portou os jogos Para o PS5 Você está entendendo E agora O que que a Sony Dizem por aí Tem rumores Que os caras vão Lançar O remake Do Horizon Zero Dawn Mano Pelo amor de Deus Remake do Horizon Zero Dawn Remake Remake De essa fãs Os caras estão querendo Fazer o remake Do Dizem também Dizem que querem fazer Um multiplayer Jogos de multiplayer Para o Playstation Cara Sinceridade O Playstation está se tornando Uma plataforma Segundária Quero no comentário De vocês Rapaziada A opinião Em relação a isso O que que vocês acham Certo Em relação a A como está aí O 2023 2024 Vocês estão esperando Pelo Wolverine Vocês estão esperando Pelo Homem Aranha Vocês vão ficar jogando Muita plataforma Se vocês estão querendo Jogar aí Os jogos aí Plataforma Ou Só jogam Escritivos Certo Ah detalhe Quem vai querer fazer Textão Vou fazer textão Deixa aí D Deixa aí D Para a gente Ver se você realmente Está podendo Porque eu acho Assim Só pode cobrar Quem é Consumidor da Playstation Correto Só pode cobrar Quem não é Com Pode cobrar Então se você assina Ali o serviço dela Você compra Os jogos ali No lançamento Aí você pode cobrar Agora se você nem é Consumidor da Sony Pode cobrar É rapaz Eu não vou mais argumentar Mais nada Só queria ver A Sony Deixar o COD De lado Parece que A galinha de ovos De ovo Da Sony É o COD Correto Por que a Sony Tomasse uma atitude Em relação A 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 Já que COD É tão Irrelevante Como diz Muito Cara Que não Entende De mercado Por que a Sony Está tão Preocupada Perder o COD Certo É complicado Né mano Se você Abre a internet Cara A primeira Coisa Que aparece É isso É Sony Pode É Pode ter COD Sony Não quer Acordo Quer apenas Bloquear Cara É A Sony Reclamando COD É só isso Que tem Mané A internet Hoje em dia Só tem Sony Se abre a matéria De jogos Lá Os portais De jogos Sony Reclama Sobre o COD Sony Quer barrar A Sony Está mais focada No COD Da Microsoft Do que Ela mesma Aí eu pergunto Para vocês Cadê a base Do Playstation Cadê A base Do Playstation Cadê Essa enorme Base Porque Os jogos Que estão No Playstation A galera Está jogando Cadê a base Certo Cadê a base Assinando Os serviços Da Sony Cadê Tá Porque não é Possível Que a base Seja Forte Porque a Sony Mostra Que não é Quando a Sony Fala Que os exclusivos Dela Não se sustenta Sem COD Que o Playstation Pode morrer Sem COD Mano A Sony Que está falando Sou eu Não é um cara Aleatório Que está falando É a própria Está deixando bem claro Que os exclusivos Dela São perto De COD Então Vou fechando por aqui O vídeo ficou longaço Mas Caramba Eu fico Tipo assim Estou pensando Em vender O Playstation Estou pensando Em vender Porque caramba Eu abro Lineup De jogos Eu abro Lineup De jogos Para que Parar 2003 Agora Caramba A gente está Praticamente Nem no meio Do ano Não vai sair Nada No Playstation Para a gente Degustar Para a gente jogar Não vai sair Nada Aí eu fico Assim Não dá vontade De ligar o Playstation E eu tenho o Playstation Eu tenho o Playstation Ano passado Eu fiquei Ano passado Eu fiquei 7 meses Ligar o Playstation 7 meses Por que? Os jogos Que estavam saindo Não eram os jogos Que me interessam Eu não vou ligar Um videogame Para comprar um jogo Multiplataforma Mais caro Onde geralmente Está num serviço Que eu já assino Certo? Também adquiro Também jogos O tempo todo Os jogos Que eu Comprei ontem O Resident Evil Que eu estou colecionando Estou colecionando Os jogos também Ontem eu comprei Até o Resident Evil Ontem Vou botar lá Para vocês verem Estou colecionando Resident Evil Mafia Vários jogos Resident Evil Ó Está vendo? Ontem eu comprei Foi o Resident Evil Foi isso aqui Operações E estava vendo Para comprar O 2 O 3 E o Roku 5 Também A versão nova Então Caramba Eu fico assim Jogar videogame No Playstation Hoje Perdeu a graça Só aquele cara Que é fanático Demais Ele olha Para o Playstation E fala assim Não Mas o Playstation Tem exclusivos Mas ele mesmo Não compra os exclusivos Ele mesmo Está jogando Comprando um jogo Usado Ou compra Mídia física No seu lançamento Ele espera Estar no Baixo Lá Para Quer dizer A indústria Muda Muda O tempo O tempo todo A Sony Parece Está ficando Para trás Mas o cara Que é fanático No Playstation Ele finge Que Não Está tudo bem Vai lançar O Homem-Aranha 2 Mano Mas eu não sou Fã de Homem-Aranha Eu não joguei O Homem-Aranha 1 O primeiro Homem-Aranha Eu não joguei O outro Homem-Aranha Que saiu lá O Morales O que é o nome Do Homem-Aranha O Morales O Miro Morales Joguei também Não sou fã Desses jogos Para mim Que não sou fã De Homem-Aranha Parei de jogar O Deu da Guerra Parei de jogar O Gran Turismo O que vai sair Para mim no Playstation Eu vou ficar Com o videogame Guardado ali Guarda-roupa Eu Por que porra Cara Brincadeira nenhuma Tirando o fanatismo Ó Final Fantasy Passa o batido Resident Evil Posso comprar No Xbox também Mas vou passar batido Vou esperar Mais de um ano Para jogar esse jogo aqui Ah mas vou esperar por que? Por que que eu vou esperar? Sim Porque eu tenho também O Resident Evil aqui O Resident Evil Está aqui Resident Evil 4 Está aqui Ainda nem foi jogado Xbox Comprei no Xbox Um ano Tem pouco tempo Nem foi jogado Eu vou jogar em sequência Eu falei galera Eu vou zerar o Resident Evil Então Resident Evil 4 Eu vou zerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E aí vai Então até eu chegar Até eu chegar Aqui no Resident Evil 4 remake Eu vou precisar zerar Praticamente A fria toda Resident Evil 4 remake Monster Hunter Rise Passa o batido Street Fighter Passa o batido Eu não vou comprar um jogo Desse para ficar jogando Porra Não curto Acabou Está aqui Vai ter A Like I Dragon Mas eu não posso Esse jogo também Uma boa Acabou Esse é o Line Ipe Detalhe O Line Ipe do Playstation Ele parece que é para agradar Só a Chinês Isso é verdade Parece que é para agradar a Chinês Porque o brasileiro mesmo O brasileiro não curte O brasileiro não curte Final Fantasy Vamos ser sinceros Eu por exemplo Eu conheço poucos jogadores De Final Fantasy Eu jogava Mas o ultimo Final Fantasy Que eu joguei Foi lá no 360 Mas eu tenho jogos aqui Do Playstation 2 Prodinais Tem um jogo lá Do Final Fantasy Mas o Final Fantasy Ele não é mais o Final Fantasy Que eu jogava antigamente Jogo de CG Virou um jogo Focado em história Jogo que eu parei de jogar E esse é o Line Ipe Do Playstation Galera Eu vou ensinando por aqui Quero saber O que vocês vão jogar No Playstation Quem tem Playstation Certo? Lembra Não é Vídeo para Retear o Playstation Eu simplesmente Fiquei muito chateado Com o Line Ipe de 2024 2023 2024 Eu esperava Algo novo Sei lá Qualquer coisa Algo novo Mas pelo visto Vai ser isso aí Então é isso aí Forte abraço Se curtiu Deixa aquele like Se não gostou Pode deixar o like Não tem importância O importante É participar do vídeo Certo? Poder compartilhar Hoje também Virar membro do canal Para estar ajudando também Forte abraço Tamo junto aí galera Espero que o melhor Em 2020 Vai para o meio Para o Playstation Tchau Tchau